Salve, 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 salve. Olha só, galera, quero parabenizar todos os alunos da escola estadual. O doutor Lourenço de Almeida Senne, galera de Marília, vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Parabéns de verdade, de todo o coração. Vocês são vencedores demais e é uma honra poder estar aqui mandando essa mensagem pra vocês, tá bom? Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Beijo! Fala, galerinha do Colégio Doutor Lourenço de Almeida Senne, quem tá falando sou eu mesmo pequeno. Tô gravando esse vídeo aqui pra, ó, deixar um beijão no coração de todos vocês. Fiquei sabendo que vocês escolheram a música do Pequeno e Menor Valeu, Amigo, pra serem cantada pelas melhores, maiores vozes do mundo, que é a de vocês. E isso daí deixa a gente muito feliz e tô gravando esse vídeo aqui pra agradecer do fundo do meu coração. Eu queria estar aí presente...